Olá, o FPB Acontece está no ar. A UFPB, por meio da Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante, do Comitê de Inclusão e Acessibilidade e do Programa de Apoio ao Estudante com Deficiência dos Camps 1 e 4, lançou o edital de seleção de estudantes apoiadores para acompanharem alunos com deficiência que ingressarem no primeiro período de 2019. Marcos Vital tem mais informações. O Programa de Apoio ao Estudante com Deficiência da UFPB tem por objetivo selecionar alunos apoiadores que irão assumir atividades junto a estudantes com deficiência da Universidade Federal da Paraíba. Para se inscrever, o candidato deve estar cursando regularmente cursos de graduação da UFPB e estar estudando no mesmo campus onde se encontra o aluno com deficiência que por ele será assistido, entre outros requisitos. As inscrições seguem até o dia 23 de maio e só podem ser feitas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o CIGA. Outras informações sobre esse processo seletivo podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico www.ufpb.br.cia. Marcos Vital para a UFPB Acontece. O Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPB abriu edital para inscrição nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química. Os interessados em participar da seleção só têm até o dia 24 de maio para se candidatar às vagas. Todo o processo deve ser realizado através do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o CIGA. Para mais informações, acesse o site da Pós-Graduação de Química que pode ser encontrado no endereço www.química.ufpb.br. UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima!